Eu vivo procurando o teu sorriso amor Dentro dos olhos que me veio passar Pra ter você perto de mim e nunca mais nos separar Quero desfrutar dessa beleza, amor Desse carinho que você me dá Nesse balunço vou suando, tão suado vou ficar Dentro de você vou me achar Te fazer feliz, me faça sonhar Dentro de você vou me achar Te fazer feliz Tire o pé do seu levo e te afundam A vida inteira te amar A vida inteira te amar A vida inteira ia ia A vida inteira querer A vida inteira te dar A vida inteira só vai dar você Vivo procurando o teu sorriso amor Dentro dos olhos que me veio passar Pra ter você dentro de mim e nunca mais nos separar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar nessa beleza, amor Que só você me dá Nesse balanço vou suando, tão suado eu vou ficar Dentro de você eu vou me achar Te fazer feliz Me fazer feliz Me fazer sonhar Dentro de você eu vou me achar Te fazer feliz Agora eu quero ver a galera mexendo com a gente cantando bem forte A vida inteira te amar A vida inteira querer A vida inteira te dá A vida inteira te amar A vida inteira te amar A vida inteira A vida inteira querer A vida inteira te dar Só moçando agora, vai A vida inteira te amar A vida inteira te amar A vida inteira te amar Tá linda, beleza? A vida inteira querer A vida inteira te amar A vida inteira te amar Pra cima, pra cima, inteira Tá lindo demais, é uma porrada disso A vida inteira, querê A vida inteira só vai dar no Oceana dos Meta Quer precisar de aplaudir ser esse amigo em mão ao mil Obrigado, Marro Brasileiro